Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! Recebeu em boa posição! Bola enfiada entre a marca... A batida! É bom! Gol! Começo do jogo dos sonhos, já de cara abrindo o placar. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso iria acontecer. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Belo drible, enganou a marcação! Passe para frente! Partiram da defesa para o ataque! Ele trata a bola com muito carinho! Cruzou! Foi falta, nenhuma dúvida! Eriksen está preparando para fazer o cruzamento para o meio da área. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Chutão para frente! A Inglaterra fica ali esperando, tocando a bola, mas quer saber? Tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? Mandou a bola ali pela esquerda! E bateu o gol! Essa aí não entrou! Olha só, Milton, porque os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica, jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Ele prefere recuar a bola. Mandou lá para o ataque. Jogou a bola lá para a frente. Vem o passe. Uma boa, vem a batida! E é gol! E a coisa só melhora para eles. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-volta perfeito. Um belo gol. Agora são dois de um lado e nada. Isso aí é falta e o juiz confirma. Bolson. Metida de bola ali para o companheiro. E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. Tirou dali e acabou com a pressão. Não, 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 mas nada terminado a primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. A bola já está rolando de novo. Que maravilha de jogada está acontecendo. Lançamento longo para o ataque. Arriscou o lançamento longo. Mas para ninguém, né? Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz. Ih, que lugar de perder a bola! Chutou! Defesa fantástica! O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. A Dinamarca tem mais uma chance. Lá vai! Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Meteu o bico nela o goleiro. Foi bem no lance. Fez o corte. E agora a batida! A molecada bobeou. O contra está 3 a 0. Ele poderia ter matado o confronto agora. Depois vai ter gente querendo matá-lo. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Poulsen. Trippier. Lá vem o passe pelo alto. Conseguiu afastar o perigo Eriksen procurou alguém ali na frente Dois minutos de acréscimos Tentou o passe O centro do gramado é fim de jogo Hoje deu tudo certo O técnico, os jogadores, a torcida Está todo mundo feliz Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Buscaram o resultado Foram melhores o jogo todo E mereceram a vitória Chegamos ao final da nossa transmissão Desta noite Aproveito agora para agradecer ao Mauro Betting Que me ajudou muito durante esta partida Muito obrigado, Mauro Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal E aí Tchau 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 Tchau